Eu fiz uma vez uma matéria para uma revista, pô, já faz um tempo já, que eu divido o que a gente tem que fazer com os nossos cães em 100%. Então, 70% está ligado a gasto de energia físico e mental, e aí sobram 30%. E aí eu falo que a gente tem que dar 10% de mimos, e 20% seria a introdução de novos comandos, coisas assim. Então, muito das coisas estão ligadas ao gasto de energia físico e mental. Então, muito da resolução dos problemas que a gente consegue ter, é, meu, gasto de energia físico e mental, a gente já consegue resolver muita coisa. E aí a gente precisa colocar os 10% do mimo aí, só que às vezes a gente passa um pouquinho do ponto, e tá tudo certo, nada de errado com isso, vai muito da casa de cada pessoa, tem gente que coloca menos, tem gente que coloca mais. É aquela parada que eu falo às vezes do dentista, né? O dentista fala, tem que escovar os dentes três vezes por dia, passar o fudental três vezes por dia. Cara, ele fala isso, mas não é difícil, ninguém consegue fazer, né? Então, quanto mais ele falar que você tem que fazer, mais você vai se esforçar a fazer. E não necessariamente que você vai fazer aquilo regradinho, né? Passo a passo, regradinho. Mas, se conseguir reduzir aí, já vai ajudar bastante. versus... E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL